Meus amores do Infantil 2, quantos animais legais estamos conhecendo de lá da África? Girafa, leão, zebra e agora qual é o animal de hoje? Ah, vocês não sabem? Eu vou apresentar para vocês. Vem aí o elefante, que também é de lá da África. Eu tenho um orelhão, eu tenho um narigão e cabe o mundo inteiro dentro do meu coração. Eu tenho um orelhão, eu tenho um narigão e cabe o mundo inteiro dentro do meu coração. Eu sou grandão, pesadão, comilão, mas eu sou feliz. Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz. Eu sou grandão, pesadão, comilão, mas eu sou feliz. Eu sou grandão, pesadão, comilão, mas eu sou feliz. Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz. Minha fé parece com uma pinça gigante, minha orelha é muito grande e eu sou muito elegante. Pequimista, sou até comediante. Eu sou brilhoso, gosto de amendoim, de uma bocada como um saco de cafim. De folha só, bebo toda uma bicicleta e quando a refeição termina, 20 quilos de pudim. Eu sou enorme, o meu nome é elefante e o meu coração gigante não cabe dentro de mim. Vamos observar a página 15? O que houve com o professor Sérgio? Ele está todo molhado, ferinhas. Será que o elefante gosta de água? Será que o professor Sérgio está tomando banho? Ai, meu Deus, por que ele está todo molhado? Já sei, o elefante quis dar banho no professor Sérgio. Vamos observar a tromba do elefante? O elefante, ele usa a tromba para pegar a comida, no caso folhas, e levar até a boca. Come todas as folhinhas. Usam a tromba também para beber bastante água. Hum, sabe o que eles fazem? Chupam a água todinha pela tromba e depois despejam dentro da boca. Que sede! Ainda não acabou. Sabe como ele faz para tomar banho? Pega a água com a tromba e joga no corpo. Ah, elefante esperto! E ainda jogou água no professor Sérgio. Que elefante bagunceiro! Temos uma curiosidade. Na hora de tomar banho, geralmente, os elefantes se cobrem todinhos de lama. Por isso, eles ficam fresquinhos. Os elefantes adoram brincar na lama, porque isso refresca e, ao mesmo tempo, suaviza a coceira dos insetos que ficam neles. Para limpar essa lama toda, eles adoram pegar a água pela tromba, jogando no corpo. Para ajudar no calor, eles movimentam as orelhas abanando bem forte. Eu amei o elefante. Que legal! Chegamos na página 16 do nosso livro. Vocês são os artistas. Oba! E aí, gostaram do elefante? Eu estou amando esses animais da África. O elefante é muito legal. Vocês viram a tromba? Como que ele faz? Vocês sabem imitar o barulho do elefante? Então, faça aí. E aí? Gostaram, né? Nessa página 16 do nosso livro, nós vamos representar o elefante com muita criatividade e imaginação. Vocês são os artistas dessa página. Pegando um pouquinho de terra, essa terra nós vamos misturar com um pouquinho de água para representar a cor do elefante. Qual é a cor do elefante? Cinza, né? Vamos misturar essa terra na água, fazer uma laminha, que o elefante adora se lambuzar na lama, e vamos representar o elefante. Você vai fazer essa misturinha de lama, de terra e água, e representar da forma que você quiser, usando muita imaginação. Como assim, Tialine? Você pode ir lá naquela misturinha de lama, colocar seu dedinho, pegar um pincel, fazer como você quiser essa representação do elefante. E vamos representar muitos elefantes na página 16. Coloca o dedinho na terra, vai lá, mistura bastante e representa na sua folha diversos elefantes, usando muita imaginação. Lembra que o elefante é grande, pesado, nossa, muito pesado. Tem um barrigão, um orelhão e uma tromba gigante. Não é pra rabiscar não, hein, ferinhas. É pra usar a imaginação. Então coloca o dedinho na terra, imita a cor do elefante, vai lá, faz uma misturinha e representa o elefante na folha. Desenhe o barrigão, a tromba, as orelhas. E não esqueçam de vir com-se muito, tá bom? Nessa página. Beijos. Fechamos essa parte dos animais de lá, da África.